Eu só gostaria de convidar a galera, fica tão bonito, fica tão gostoso quando vocês vêm aqui receber a cerveja, eu gostaria de, galera, ficar aqui pertinho da gente, para sair uma imagem bonita, para daqui 45 dias, vocês estarem assistindo o DVD dos membros e olhando para cada um de vocês, dando aquela pausa, pã, ali sou eu, ali é fulano, meu camarote VIP, daqui a pouquinho, depois dessa música a gente vai fazer a parada, eu vou levar CD para o camarote VIP, eu quero que a galera da produção, ok, pegue o camarote VIP, daqui a pouquinho, logo após essa música, eu vou para o camarote VIP, doar CD para galera, tá ok, para acender para vocês, a galera tem como descer aqui, né, com essa renazada, meu amigo Vargo, meu patrão, obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu apoio, tá bom, alta escola Miracema, dando apoio todo especial, você mora aqui no meu coração, viu, mestre, tá bom, cadê que pico de mel, Cris Modas, para continuar o show, essa música ela é apaixonada, eu quero que vocês prestem atenção na letra dela, é autoria minha, tá bom, fiz com todo carinho pra você. Quando você chegar, os meus olhos se sobram, bate o nosso coração, não conseguem, quando você chegar, os meus olhos se sobram, bate o nosso coração, não conseguem, me controlar, meu destino é te ver, meu sorriso é te amar, coração pergunte meu, começa a disparar, linda mulher, faça por mim, apoia os meus olhos, vamos olhar, vamos seguir, nós mesmo onde se esconde, coração de você vai me deixar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, fazer o seu coração, não se sente, cara de cor, ijo, tá bom, te amar, 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 rezando圀ense開ar, e posso amar, te amar, minha ouvir Lá, te amar, Elliott, me amar, boat, te amar, tios amar, Vou sofrer, vou te amar Mas nunca vou te deixar Vou chorar, vou sofrer Vou te amar Mas te ama nem pensar Quando você chegar Que os meus olhos te encher Bate forte o coração Não consigo me parar Meu destino dá-te ver Que o serviço é te amar Coração, quando eu te ver Começa a disparar Linda mulher, me passa por mim Não vou a olhar com meus olhos Pode olhar, pode seguir O feio que se esconde Coração de você vai me deixar Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar Solidão, calma de volta no teu coração Solidão, vem trazer de volta essa emoção Coração, não soporta o universo em ti Aquele amor, pode ser no fim Vou chorar, vou sofrer, vou te amar Mas nunca vou te deixar Vou chorar, vou sofrer, vou te amar Mas se já também pensar Que o serviço é te amar 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 Daqui a pouco tem mais CD pra vocês Foi como eu prometi Mais de dois mil CDs A gente vai passar pra galera hoje Mais de dois mil CDs Pode crer, tem muito CD ali ainda Ok? E a galera que quiser O que eu vou gravar depois E vai disposição ali no camarim Tá vendo? Vamos nessa parceiro Trazendo mais sucesso pra vocês Nos taxas Meu amigo Jotape Bora Jotape Uhul Graçou Eu estava de papel E fui no chope de passear Recebi o barco de sinal Só que eu tenho que passar Eu entrei naquela Que se deu Que se deu A moça unida Que eu não me sentou A minha tarde E então Quando eu soube Eu entrei E pulo Toda vez que ela faz Me abraçar E a tarde Lava em mim Provenendo proteção Eu pensava Eu não me saí Se fantasma Naquele terra Fale-taro No mesmoenco E ela Não me enriqueia Mas eu não me enriqueia Se eu não me enriqueia Eu me enriquei Mas eu não me enriquei Mas eu não me enriqueia Mas eu não me enriqueia Caraca no cinema Carota no cinema Te amando Eu não me enriquei Tinha no nosso amor Você vai me enriquei Arroba de ver A morte não é O amor dê Loco, louco por ela É só, é só É só É só É só Deve um jovem a passear Resolvi pegar o cinema Só pra ver o tempo passar Quando treino aquela pressa Que se lembra da paz E se eu me seguida Dei uma voz sentou ao meu mar E não conheço o caminho Que ela é o que me inspirou Toda vez que ela se sentou Ela sai Ela é o que me inspirou Toda vez que ela se sentou 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 Amém. 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 Esses CDs Eu vou levá-los no Camarote VIP Tá bom? A galera não desceu aqui Tá bom? Galera no Camarote VIP Tá indo aí, macho Tá indo aí Vai mais o tempo pra vocês aí agora Chega pra cá, vai chegar Chega, chega, chega Devagar, devagar Cadazinha Segura aqui dentro, tá tudo bom Tá mais aí, Galapê Cadê uma mais? Mais semelhante Isso? Com certeza Acabando de levar até o tempo, viu? Tem um lugar de bom no dia Com certeza Com certeza Eu passei o ré Vem pra cá, gente Com certeza pra todo mundo Agora Agora vamos dar um sucesso para vocês. Agora vamos dar um sucesso para a rapaziada. 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 Agora vamos dar um sucesso. 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 Um sucesso. Agora vamos dar 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 um sucesso. 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 – Música –排ante sol, Frank. da noite bem longe dos teus carinhos eu já procurei amigo dos braços de outra pessoa e se não briga comigo se você é uma pessoa na guitarra do Rio Maranço vamos pegar lá é borrachinho S1 do CK pois eu vou na sua casa me espere no botão eu quero me todo mundo eu quero me todo mundo coração e o que? quando eu sou toda uma mozinha tá assim você pode me dar assim ó juro que me arrepentí volta com você não aguenta não aguenta essa saudade esse amor vai me matar eu sou caramba sou passarino que não tem problema eu vou dar vida mas flor em toda noite bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Dos braços de outra pessoa Vem se não briga comigo Se você ama, perdoa Vem se não briga comigo Se você ama, perdoa Vem se não briga Vem se não briga Achei! Tem mais, tem mais, tem mais sucesso da galera. Vamos lá! Até cinco da manhã! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! Tá bom! Tchau! Pai emollou! Canta do amor, até se enganou, ela sozinha agora chora Canta do coração, as horas passam em coração E tento conviver Ao longe de você As lembranças Eu quero ver a vida assim Vai poder assim, vai só você Que lindo Que lindo E você é a nossa vida E você é a nossa vida E você é a nossa vida Cara, meu amor Meu amor Meu coração Te chama Bota Meu amor Filho, eu vou Tu teus beijos Bota Meu amor Bota Meu amor Ok Nos declado Rechimou Vamos lá Vamos lá A saudade A saudade A solitão Me alerta o coração As horas Cozinha Bota Eu vou O céu O céu Vem completar a nossa cama Fala meu amor Fala meu amor Meu coração por te chamar Fala meu amor Vamos lá Fala meu amor Se pra mim você deseja Fala meu amor Vem completar a nossa cama Fala meu amor Quero agradecer Mais uma vez Toda essa produção especial Essa galera que trabalhou dia e noite Pra que esse evento Acontecesse Da melhor forma possível Ok? Com essa mega estrutura Quero agradecer a Niva Produções Galera da Niva Produções, a Niva Máximo Agradecer a Niva Máximo Lá na captação de áudio Aos câmeras Aos câmeras, né? Desculpa Aos câmeras aí Que também trabalhou A galera da Projeto É só Meu amigo Eduardo Obrigado pelo carinho Essa estrutura Que é show de bola E agradecer a todos Meus parceiros Meus amigos Amigo Toninho Moraes Meu amigo Reginho dos Teclados Meu amigo J.P. Meu amigo Paulo Sembrando Que esse ano Comperta 13 anos Né parceiro? Que a gente tá junto Fazendo o melhor pra galera Tá bom? Quero agradecer também Meu amigo Adair Produções e Eventos Que é um dos promovores Dessa cidade Que sempre a palavra Dos parceiros Toda a galera De Miranócio Que nasceu Nasciado Rio dos Bois Palmas A capital do Brasil Né? A mais nova capital do Brasil Essa capital da sub-bola Agora ela tá em peso Aqui junto pra gente Vamos trazer mais sucesso Pra nossa água Canta comigo Marcelo Eu te pedi um amor 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 Não duvido A mais nova capital da sub-bola Tanto é espirada O sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Mas na distância assim Bonito de amor Eu quero ouvir vocês Bonito, paixão Chama, linda Eu tive um amor Acorda comigo Também exprimada Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não parece Tá lenta Mas hoje estou sozinho Bonito de amor E hoje estou tão só Seguindo Quinta merita Vamos ao vosso Brasil E o brinche vai Vamos ao vosso Brasil 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 E a violência O que me torna Uma coisa Que orgulha Do meu coração Com este O meu amor De menino E o meu amor Que fez A nossa vida E a sua paixão E agora O que direi Começando em você Levando O seu abrigo Perdido por isso Que boca De boca que eu tenho Que tem lá comigo Colar sua boca Alô, princesa Alô, princesa A boca Eu não como te ver E agora eu diria e comecei a negociar Alegrando seu caminho perdido E volta-me no outro caminho E vem lá comigo Olá, sua boca bonita Alegrando seu caminho perdido Olá, sua boca bonita E volta-me no outro caminho Vamos lá! Quem está apaixonado na banda, vamos chegar aqui, se você ir! Vamos lá! Obrigado.